Olá pessoal, beleza? DeFock mais uma vez. Hoje eu estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês e no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês a minha coleção de jogos de Playstation 4, beleza? Então vamos lá. O primeiro aqui da lista é o Assassin's Creed Origins, certo? Eu comprei ele nas americanas, está aqui no ativo fiscal e tudo, paguei R$115,00 nesse aqui. Eu decidi colecionar, se não me mandar a franquia Assassin's Creed, como vocês podem ver, e deu uma loucura em mim, a piroula e eu decidi colecionar os jogos da franquia. Então eu peguei alguns jogos, só está faltando o Odyssey, mas eu ainda não consegui. Então vamos lá. O próximo aqui é o Assassin's Creed 100K, esse aqui é uma adição limitada, que tem uns arquivos de expansão aqui, alguns missões de bônus, certo? O próximo aqui da lista é o Assassin's Creed Unity, a versão Playstation 4, eu comprei ele e outro aqui, vocês vão ver depois. Infelizmente só tinha a versão de Playstation 4, então, mas também, enfim, o jogo é o equivalente, né? Está aqui. Os jogos, infelizmente, do Playstation 4 não são como de Playstation 3, não vem nada, só aumenta a capinha, em sua maioria, né? Com licença das adições limitadas e alguma adição especial, está bem assim. Pronto, o próximo aqui é o Assassin's Creed Chronicles, esse jogo aqui são 3 em 1, é o Chronicles Índia, o China e o Rússia. É um jogo pouco conhecido da franquia, mas está aqui. Esse aqui é um negócio dentro de aqui, você não fez? Ah, só usar vizinho, é esse aqui, gente. O próximo aqui é o Assassin's Creed Rue Remastered, esse aqui também é um diferente da franquia, acho que pouca gente conhece. Nesse jogo aqui você joga como um templário, não como um assassino, eu ainda não joguei. Acho que aqui também comprei nas americanas, esse aqui foi R$ 84,00. O próximo aqui da lista é o Assassin's Creed 4, o Black Flaged, de longe o meu favorito é esse aqui. Foi o primeiro que eu joguei, gostei muito. Está aqui, ó, joguei no PC primeiro, mas depois eu comprei em mídia digital no Assassin's Creed 4 e comprei a mídia física agora. Agora não, até um tempo, né? Comprei junto com o Unity. E está aqui. O próximo aqui da lista foi o que chegou hoje, o Assassin's Creed 3 Remastered, né? Ele vem o 3 Remastered e vem o Liberation HD. Então são dois joguzinhos aqui, eu ainda não joguei também. Está aqui o jogo. O próximo aqui é o Assassin's Creed The Ezio Collection, esse aqui também são 3 e 1. Vem o Assassin's Creed 2, o Brotherhood e o Revelation. Está a história de Ezio completa, né? Aqui, ó, também comprei nas americanas, foi R$ 106,00. Então, alguns eu comprei nas americanas, outros eu comprei na Amazon e outros eu nem lembro o que eu comprei. Esse aqui é o Far Cry 4. Então, eu falei dele, eu ainda não joguei, eu li muito pouco, na verdade, eu li só no PC de Xbox 4, eu não joguei. O próximo aqui é o The Last of Us, é o primeiro. Ele já tinha, quem assistiu o meu primeiro vídeo sabe que alguns desses jogos aqui que eu tenho já tinha, obviamente, né? E acho que eram 11 jogos. E agora eu estou com 30, então foi uma baita atualização. Está aqui, também a versão Classification Hits, esse aqui eu comprei na Saraiva e só tem a versão Classification Hits. O próximo aqui é o Lego Super-Heroes da Marvel, né? Eu ainda não joguei também, então não sei dizer para vocês, mas comprei nas americanas e esse aqui foi R$ 60,00. O próximo aqui é o Dragon Age Inquisição. Esse aqui eu comprei nas americanas também e ele saiu para mim por... R$ 40,00. Na verdade, R$ 40,00 não, por R$ 20,00. Ele era R$ 40,00 mais R$ 6,00 de frete e eu consegui o desconto de R$ 20,00. Então, só por R$ 26,00. E justamente por causa desse jogo aqui, ó. Porque é o Red Dead Endemption 2. Quando eu comprei nas americanas, eu vi com essa partinha danificada aqui. E eu entrei com a reclamação nos americanas e consegui um vale de R$ 20,00. E justamente esse vale eu usei para comprar o Dragon Age. Cara, Rockstar nunca decepciona. Daqui eu paguei nesse aqui R$ 150,00. Um frete saiu por R$ 159,00. Tá aqui, ó. Nota fiscal. E o Red Dead Endemption, ele vende duas mídias. Uma para você instalar e a outra para você jogar. É um jogo bem grande. Eu não sei porque vende duas mídias e o GTA V não vende, né? Mas enfim. O bom do Red Dead, como eu falo dos jogos da Rockstar, é que eles não decepcionam e sempre colocam o mapa do jogo, né? Então tá aqui, ó. Vem pra vocês aqui. Eu não conheço o game ainda, não joguei. Na hora dos jogos que eu tenho aqui, eu comprei, não joguei. Acho aqui, ó. O mapa pra vocês verem melhor. Tem algumas informações aqui, Ninho August, mostra bastante coisa. Talvez seja o último, mas eu acho que é só pra decoração mesmo. Acho que o do GTA sempre sai melhor, né? Porque tem mais informações. O mapa é relevante. Guardar aqui. O próximo aqui da lista é o GTA V, como eu falei. Também os jogos da Rockstar não decepcionam. É que quando eu comprei ele veio com um bônus do modo do GTA Online. E veio com uma nota de instruções. Isso aqui é uma coisa rara hoje em dia. E o mapa do game também, né? Mostrei nesta vez, mas eu vou mostrar na nota pra vocês aqui. É um mapa bem dinâmico. Ele mostra bastante coisa. Se quiser achar o clube de strip-teers, essas coisas que tem aqui. Aqui, na verdade, desse lado em cá, deixa eu mostrar o primeiro desse lado. Ele é um mapa completo do jogo. Um mapa completo. E desse lado de cá é somente a parte de Los Santos, com algumas marcações e umas legendas aqui. Apesar que nessas coisas aqui também tem, e é do mapa todo, né? O próximo aqui da lista é o Headout Lightspeed. O jogo aqui é um jogo de corrida de nave, bem da hora também. Comprei nos americanos. Eu comprei só por comprar menos. O jogo aqui eu nem joguei ainda. Como eu falei, a maioria aqui eu nem joguei. O próximo aqui é Resident Evil 2. Esse aqui eu comprei usado, é um amigo meu. Tá, que é até um valorzinho bom. E também não joguei. Comprei recentemente. Eu comprei junto com o Assassin's Creed Cable. Vou usar também, esqueci de falar. O próximo aqui é o Resident Evil 4. Jogão, jogão, jogão. Tenho o que falar dele. Joguei bastante. Desde a época do Playload, no GameCube, PC, no Playstation 4 eu fiz 100% dele. Infelizmente não tem que entrar na flatina. Não sei por que não colocaram. O próximo aqui é o Resident Evil 5. Esse aqui é a versão normal, mas é como se fosse o Gold Edition, né? Do Season 3, Xbox 360. Ele vem com todas as áreas DLCs. E tá aqui. Esse aqui eu comprei ele junto com o 4. Comprei o 4. E esses outros dois que eu vou mostrar aqui agora. E o próximo aqui é o Revelation 1. Jogão também, joguei. Eu peguei todos os troféus do modo campanha. Mas do modo rei eu não tenho paciência de jogar. Enfim, eu sei que o 5 eu platinei. O 4 eu fiz 100%, mas não tem troféus do latino. E o próximo aqui é o Revelation 2. Tá no jogo muito bom, cara. Mas eu joguei muito pouco. Não cheguei a 0 ainda. Joguei mais no PC. No PS4 eu mal joguei. O próximo aqui é o God of War, na verdade. Já guerra 3. Esse aqui, cara, também é um dos melhores que eu considero. Até que meu PS Plus é a primeira que veio de bônus no PS4. Esse jogo aqui eu comprei nas americanas. Quando eu comprei meu PlayStation 4. Comprei ela fisicamente. Não comprei online. Foi R$30,00 esse jogo. Muito barato na época. E o próximo aqui é o Deus de la Guerra, o novo, né? Ou o Deus de la Guerra 4, como eu preferi chamar. Algumas pessoas até me perguntam por que tem essa capinha Blu-ray aqui. Essa capinha eu mandei fazer. Porque foi um bando que eu comprei. Que veio ele, um Charter 4 e o Gran Turismo. Que veio junto com o PS4. Mas aí eu troquei o Gran Turismo com o Amigo. E o Charter desse aqui que eu fiquei. Mandei para essa queijinha. Comprei mercadeiro. Até deixei no outro vídeo. Eu mostrei para vocês melhor. Falei a respeito. Tem um vídeo aí. Vou deixar na descrição. Eu acho que estão falando a respeito dessas capas. Certo? Mas tá aí. Eu acho melhor comportar assim. Porque ele fica com menos risco de arranhar a mídia. O próximo aqui é o Homem-Aranha. É de ser um jogo do Andro. Esse jogo aqui ele vem com... É um jogo DLC. Tá aqui ó. Vem com um código que eu já resgatei. E a mídia de jogo é bem linda, cara. Não dá de me de mais bonito que eu já vi. Então, por isso que vocês veem quase DLC. Quem quiser ver dá uma pausazinha aí. Que ver. Certo? O jogo é dublado em português. Legendado. E 45 gigas. Pesado também. O próximo aqui é o Days Gone. Days Gone eu tô fazendo até série no canal aí. Quem quiser acompanhar. Tá dando... Deu uma parada. Mas logo, logo eu vou voltar e vou... Zerex danadinha aqui, viu? Tá aí ó. Days Gone. Acho que eu tenho um jogo de uma das americanas também. Ele é um Homem-Aranha, né? Maravilhos de jogos que eu tenho que ir... Algum maior é não. Alguns eu comprei nas americanas. Deus Ex. Acho que eu comprei nas americanas também. Foi 20 reais dele. Tá aqui ó. Dublado em português. Legendado também. Cara, eu não joguei. Não vou me ir pra você. Eu joguei só um pouco. Porque no mês do jogo tem uma cutscene gigantesca. Impulável. E aí já matou o jogo pra mim. O próximo aqui é o Horizon Zero Dawn. Horizon também é o Platinei. Joga um cara maravilhoso. Futurista. Meio pós-apocalipse. Bem difícil de explicar. Mas o jogo é muito bom também. Tá aqui do lado em português. Jogo maravilhoso. Platinei ele. Platinei o Deus da Guerra também é novo. E os Assassin's Creed também é novo, né? No caso eu tenho um sete Platinei. Nem mais pra que eu já usei o Platinei. O próximo aqui é o Killzone Shadow Fall. Esse jogo que eu comprei usado com a minha. É uma história bem doida. E eu paguei só 18 reais nesse jogo. O próximo aqui é o... O Nathan Drake Collection, né? O Chartered Collection. Esse aqui eu comprei recentemente também. Tá aqui, ó. Versão PlayStation Reads. Esse aqui foi 50 reais. Peguei na promoção nos americanos. E o próximo que eu falei pra vocês é o Chartered 4. Vamos lá, de conta, deixa eu dar capinha daqui. Ele veio junto com o PlayStation 4. E caiu até o papelãozinho aqui. Como esse aqui é a capinha pra inglês, eu sempre recortei. No outro também eu fiz isso. Recortei a parte do bando atrás, não tenho as informações. E coloquei aqui dentro, né? Tá em português. Enfim. O jogo também é em português, dublado em português. Mas eu meto a capinha pra inglês dele. E o último aqui é o The Division. O Tom Clancy's The Division 2. Esse jogo que eu joguei bastante também. Mas não cheguei a completar, nem cheguei a nível tão alto. Mas tá aqui, ó. Paguei 32 reais nele. Eu já tava gostando 20 reais nos americanos aí. Enfim. E é isso aí, galera. Essa aqui é a minha coleção. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Deixa o like no vídeo. Se inscreva pra nós não for inscrito ainda. E é nóis. Valeu!